Bom dia, bom dia. Começando o dia aqui cedinho. Friozinho, hein? Friozinho. Friozinho, mas hoje a gente vai visitar uma cidade maravilhosa, cidade de Shanghai. Estamos aqui na rodoviária de Shanghai. Vou mostrar um pouquinho aqui da rodoviária pra vocês, ó. É bem boazinha, estruturazinha bem boa. E agora a gente vai pegar o busão aqui da Green pra ir lá pra Shanghai, certo? Ó, esse aqui é o busão. Busão bem bom, por sinal. Enfim, tá no horário. Pegamos sete e meia da manhã. E isso aí. 10C e 10D. Que legal também. Eles já deixam aqui, ó. Uma aguinha no esquema. E também um lencinho com álcool pra dar aquela lavada na mão. Sem álcool. Sem álcool. Álcool free. Sem álcool. Só pra dar uma geral. Depois de quase quatro horinhas aí de ônibus. Quatro horinhas de ônibus e uma dormida que, olha... Pra botar a noite de sona em dia, né, pessoal? Tô aí editando pra vocês. Inclusive, ó, se inscreve no canal. E, enfim, faz o que vocês têm que fazer aí pra dar uma ajudada aí pra nós. Então vamos lá. Como que interessa? É... A gente veio, né, no caminho. Eu vim acordada. E aí eu vi que a gente... Ele parou em alguns pontos durante o caminho. E aí, coincidentemente, eu vi, assim, um templo bonito, assim, de longe, uai. Eu acho que a gente já tá perto do White Temple. Aí deu uma olhada no Maps. Pertinho, ele para praticamente, assim, dois minutos do tempo. Então a gente desceu antes de chegar na cidade de Chiang Hai, no centrinho mesmo. Então bora lá conhecer o templo. E aí depois a gente volta lá. Vai em direção a Chiang Hai. Dica que eu dei pras meninas, né? Fazer sempre a camisetinha. Eu tô com o ombro de fora e aí não pode. Então só bota a camiseta. Ou se tiver um lenço. E aí tá tudo certo. Vamos de entrar aqui já no templo, ó, atrás da gente. O valor do ingresso saiu 100 bar por pessoa. E, enfim, tá cheio. Eu acho que é o templo mais cheio que eu fui até agora. Mas mesmo assim tô achando bem tranquilo, assim. Até porque também ele é bem grande, né? A gente vai chegar aqui, ó. Bem na entrada dele. Gente, é muito lindo. Esse aqui realmente me impressionou. Eu achei ele parecido com o de prata. A gente viu em Chiang Mai, só que obviamente bem maior, bem mais detalhado e branco, né? Tendo o templo ser muito bonito. Bom, lá dentro não pode filmar nem tirar foto, mas sinceramente acho que o lado de fora dele é bem mais bonito do que lá dentro. É, impressiona bastante. E aqui, ó, na saída, olha que interessante esse teto aqui. São vários daqueles negocinhos de pendurar. Olha esse aqui. E ele vai embora, ó. Pra lá. Ali ficou o templo branco. Olha que lugar maravilhoso. E pra cá, mais dele. É muito bonito aqui. Dá uma paz também. Na verdade não muito, né? Porque esses turistas às vezes falam muito alto, atrapalha. Mas é bonito. Como eu comentei, essas plaquinhas que tem no teto, né? Tudo espalhado aqui. Na verdade são as folhas da sorte. Que você vai ali, compra a sua por apenas 30 bar e faz o seu pedido. Quantos pedidos pode fazer? Não sei. Enfim, vamos... Pelo menos pra dar sorte já tá valendo, né? A gente vai pegar ali agora e vamos pendurar a nossa. Vamos ver onde é que tá disponível aqui. Aí eu acredito que quando eles fecham, né? Que penduram, vai... Fecha a carreira aqui, né? De pendurar. Aí eles vão fazendo aqui nos tetos. Enfim, vai colocar na escultura. Bem interessante. Vamos lá. Vou comprar uma nossa folha da sorte. Tem umas canetas aqui, ó. Uma mesa. E aí você escreve... Na verdade não é pedido, né? Pode só escrever... Agradecimento. Agradecimento. Essas coisas. O que você quiser. Tá aqui a canetinha. E agora a Tão vai escrever. A gente vai acompanhar agora em tempo real. Ah, tá embora. Agora sim com a nossa folha da sorte, agora é hora de pendurar e tá feito. O arquiteto que delezou esse templo, ele fez em branco pra representar a pureza de Buda. E esses espelhinhos significam o reflexo dos ensinamentos de Buda e da sua bondade, né? Para com os outros. A fria dos templos aqui são dourados, mas esse é um dos que se destaca justamente por ser todo branco. Além da cor ser branca, esse templo chama atenção porque tem várias esculturas que fazem referências a filmes, a desenhos de Hollywood e a explicação é que ele buscou referências do mundo ocidental para representar o bem e o mal. Então até mesmo dentro do templo tem a parede pintada, tem várias pinturas ali, tem até o Michael Jackson, enfim, várias personalidades inclusive. Ai, blogueiro, faz o seu blog, vai arrebentar o trem. Olha esse espaço aqui, gente, que lindo. Tem uma cachoeira artificial, um sino aqui, tem algumas outras construções pra cá. Vamos sair do templo branco, mas olha a vista do nosso café aqui. Não tá ruim, não, né? Privilegiado. Paramos aqui agora, pedimos um abacaxi pra comer, saiu 50 bar. Esse cafezão gelado aqui, ó, café Viena, tá bonito, por mais 70 bar. Total 120 bar e com essa vista. Agora esse vai ser o nosso meio de transporte até o outro tempo, porque a gente tentou pegar a grab. Tentando, não achou ninguém, aí esse senhorzinho parou pra gente. Perguntei o preço, tadinho, ele fez até mais barato do que tava dando. E agora a gente tá indo aqui, ó. Bora, bora pro clutento. Prou os dois, o pessoal, o local já foi descendo aqui no centro da cidade. E aparentemente é um transporte bem comum aqui. O pessoal acha que já sabe mais ou menos o caminho que esse carro faz. E aí eles ficam no ponto, o senhorzinho ali que tá dirigindo ali já para, a galera já entra. Paga conforme o trajeto, né? Eu vou mais longe, é mais caro. E é isso, como se fosse um transporte público mesmo. Aposei de mais ou menos meia horinha. A gente acabou de chegar ao nosso próximo destino, que é aqui o Templo Azul. E com relação, se você não achar a grab pra sair de lá, a gente viu que do outro lado onde fica estacionada as vans, também tem os tuk-tuk, então de alguma maneira você vai se achar. Acabamos de chegar aqui, ó. Bem, bem interessante já, bem bonito. E agora a gente vai conhecer junto. Estamos dando a volta aqui do lado de fora do templo. É sensacional, como a gente vem sempre falando aí, ressaltando, né? Nessa arquitetura aqui da Tailândia. É muito rica em detalhes, cara. É maravilhoso, é maravilhoso. Se você for olhando detalhadamente cada canto, é muita coisa, é muita informação. E com relação à cor do templo, o azul, ele remete na religião budista, são duas coisas principais. Deve ter outros significados, mas são sabedoria e também pureza. Por isso, dessa cor do templo. E lá dentro, o templo é muito legal. Tem pintura, assim, do teto na parede. O Buda branco lá dentro também, ele é gigantesco. É muito bonito. Sem falar na paz, né? Que vai tocando aquela musiquinha, o silêncio, o ventinho. É muito legal, muito legal mesmo, principalmente pra refletir e pra ver toda essa arquitetura, toda essa cultura, porque é muito diferente do que a gente tá acostumado. Então, ó, super indicado. Segundo a Tami, aqui no fim do dia, é bem legal também, né? Recomendo vir mais no finalzinho do dia, porque a iluminação fica toda azul, fica muito bonito. E, não sei, o céu fica bonito. Recomendo ao final do dia. Pera aí, né? Saiu um minutinho. A menina do que já, ó? Entrevistando o youtuber do Brasil. Ó, peguei um sorvetinho, é de coco. Isso daqui, se eu bem entendi, é de lótus. Flor de lótus. E aí, olha o capricho, gente. Essas coisas aqui da Ásia, sério, me ganham, assim. Que pode ser a coisa mais simples possível. Eles fazem muito caprichado, muito... E tem uma aguinha de coco aí embaixo. Tem uma aguinha de coco colorida. Ainda vem dentro da casquinha de coco, é muito show. 40 baht. Já voltou aqui pro centro da cidade, que fica perto da rodoviária, que a gente vai pegar o ônibus mais no fim do dia. Aproveitando aqui pra conhecer um pouquinho, ó. E confesso a vocês que lembra muito qualquer interior aí do Brasil, tirando só as letras, né? Um pouco diferente. Mas de resto, muito legal. A gente se sente, se sentindo bastante em casa aqui nesse interiorzão. Então é bacana, né? Agora a gente acabou de chegar aqui, ó. Na rodoviária, o dia já tá se encerrando pra pegar esse busão aqui. Legal também, pra gente voltar para Chiang Mai. Um puta busão legal, ó. Já tamo aí, a Tami tá voltando ali do banheiro. E agora a gente vai voltar pra nosso destino Chiang Mai. Certo, Tami? Partiu! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um dia aqui em Shanghai. E, enfim, foi maravilhoso. Experiência fantástica. Esse bate-volta é mais do que suficiente. E... Nos vemos no próximo vídeo. Fui! Voltei aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês. Esse busão, ele saiu um pouquinho mais caro. Mas se liga na estrutura da poltrona. Agora é voltar. Ainda vem lanchinho. Ainda vem lanchinho. Tem uma aguinha. É hoje que... É hoje. Esse aqui vai até babar. Voltar babando. Olha aqui. E o espaço da perna. Ó bom busão, hein? Valeu, valeu, valeu. E o espaço da perna.